É, você sabe provocar, né? Agora tá querendo correr, né? Ha! Rapaz! Tudo começou num beijo e foi pegando fogo A gente se querendo, ela fazendo jogo Mas eu tava na dela e ela na minha E tudo muito perto de acontecer Um clima gostoso, a gente se pegando Mordidas no pescoço, ela se arrepiando E já dizendo para, e eu pedindo calma, deixa Se tiver que ser, será? Que hoje tem aquele vai e vem gostoso, será? Que hoje rola um famoso corpo a corpo Eu não posso ir embora desse jeito outra vez Eu não aturo, não aceito Tô a ponto de explodir É só você pedir, é só você mandar Que eu já tô preparado e que até dá pra anotar É só você pedir, é só você mandar Que a gente tira a roupa e faz o la-la-la-la-ia É só você pedir, é só você mandar Que eu já tô preparado e que até dá pra anotar É só você pedir, é só você mandar Que a gente tira a roupa e faz o la-la-la-la-ia Tudo começou num beijo e foi pegando fogo A gente se querendo, ela fazendo jogo Mas eu tava na dela e ela na minha E tudo muito perto de acontecer Um clima gostoso, a gente se pegando Montidas no pescoço, ela se aliviando E já dizendo para E eu pedindo calma, deixa Se tiver que ser, será? Que hoje tem aquele vai e vem gostoso, será? Que hoje rola um famoso corpo a corpo Eu não posso ir embora desse jeito Outra vez eu não aturo Não aceito Tô a ponto de explodir É só você pedir, é só você mandar Que eu já tô preparado e que até dá pra anotar É só você pedir, é só você mandar Que a gente tira a roupa e faz o la-la-la-la-ia É só você pedir, é só você mandar Que eu já tô preparado e que até dá pra anotar É só você pedir, é só você mandar Que a gente tira a roupa É só você pedir, é só você mandar Que eu já tô preparado e que até dá pra anotar É só você pedir, é só você mandar Que a gente tira a roupa e faz o la-la-la-ia É só você pedir, é só você mandar Que eu já tô preparado e que até dá pra anotar É só você pedir, é só você mandar Que a gente tira a roupa e faz o la-la-la-ia Lá, 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 lá